Música Música Para você, isso é amor Mas pra eles tu não passa de um pano ver Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei Eu souber de mim Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Música 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 Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Música Música Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Música O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu, quem terminou e quem foi largado não me espera Eu sei que minha ideia até ela começar a seguir a lé E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez no almoço que eu tava, cada vez eu morria de rádio E ela tava mais fruta cada vez que eu olhava O ciúme não tava bater, tava mandando voltar Eu implorei pra voltar Eu não me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pro avisar Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez no almoço que eu tava, cada vez eu morria de rádio E ela tava mais fruta cada vez que eu olhava O ciúme não tava bater, tava mandando voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro pro raio Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pro avisar Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro pro raio Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pro avisar Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Olha o sorrinho Respeita meu povo do interior, bebê Estouro do meu parceiro Luan estilizado Sou no que tu queria Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Boteco Teresina, 26 de setembro Aracaju, 23 de maio Boteco, Fortaleza, 6 de junho É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora A gente vai contar uma história real A gente vai contar uma história real aqui agora Ele está de volta A vida foi solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair A vida foi solteiro que eu sonhava, não era assim Eu estou com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Fazer uma delas, sem o senhor Você tava na cama Sem o DJ tocar, sua voz falando que ama Eu estou com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Fazer uma delas, sem o senhor Você tava na cama Sem o DJ tocar, sua voz falando que ama Acessão é o final de novo Quem está seando, inscreva-se Luiz aí, Valvino E já era difícil Você está com S de saudade A gente deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Da vida de solteiro que eu sonhava, não era assim Estou com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Mas em uma delas, sem o show Você tava na cama Veio de deita com essa voz Falando que me ama Estou com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Mas em uma delas, sem o senhor Você tava na cama Veio de deita com essa voz Falando que me ama Você está com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Mas em uma delas, sem o show Você tava na cama Veio de deita com essa voz Falando que me ama Você está com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Mas em uma delas, sem o show Você tava na cama Veio de deita com essa voz Falando que me ama Você está com S de saudade Cheio de balada, nasce vida Mas em uma delas, sem o show Você tava na cama Veio de deita com essa voz Falando que me ama Você está com S de saudade Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero Do teu ex E brota no bailão Pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha o solê É hoje que ele paga É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima Salvador A mota da ATB Piripiri Piripiri Piriguete Prova que me ama dando meu chevette Piripiri Piripiri Piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Um galatinha doibão de papo Fui chegando nela Não demora muito e a gente evitou Falei que é de empresário e tinha uma high looks Nas dias mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Oh 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 Piripiri, piriguete, prova que me ama dando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galatea doi, bom de papo, fui tirando nela Não demorou muito e a gente ficou, falei que é de empresário e tinha um arraio lux Nas minhas mentiras ela creditou, mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração, nos meus beijos quentes ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete, prova que me ama dando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete, prova que me ama dando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Simplesmente quis seguir a minha estrada Que sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceitos Pensamentos Absurdos Ai, o meu mundo Ai, o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Bem E que me queira Bem 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 Legenda Adriana Zanotto